Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Fique comigo que nesse vídeo eu quero te explicar o seguinte sobre as matéria-prima, sobre os insumos ou sobre as químicas concentradas, como transformar elas em uma concentração menor de uma forma matemática. E essa é a maneira que eu vou passar para você aqui, é uma maneira só para todo tipo de insumo, para todo tipo de química, todo tipo de matéria-prima. Então, devido à nossa live, eu vi que há muita dúvida nesse sentido sobre a concentração das químicas e como trazê-la para uma concentração mais baixa e não dá para a gente espralar tudo ali na nossa live. Então, por isso, eu resolvi liberar esse aulão, que é um aulão, está nesse vídeo aqui, para poder esclarecer mais sobre isso. Por exemplo, a soda, a soda 99, a soda 96, como transformar em uma soda líquida 50% ou em uma soda líquida 32%? O lauril 70, isso aí é uma dúvida muito grande, o lauril 70, como transformar em um lauril 27, um lauril 25, como fazer isso? É uma soma só, uma maneira só para todas as químicas, para você pegar ela em uma concentração. Por exemplo, o ácido sulfônico, ácido sulfônico 90%. Como transformar? Eu tenho uma formulação que pede um ácido sulfônico a 40% e nós temos um 90%. Como fazer essa, trazer para uma porcentagem menor, uma porcentagem mais baixa? Então, é sobre isso que eu estou falando com vocês, esse aulão que está liberando aqui nesse vídeo, para poder ajudar você que é inscrito no nosso canal, você que é aluno, você que tem nos acompanhado. O que eu peço para você, em troca desse aulão? Você chegue, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comente aí, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Então, faz isso. Você chegou aí, você vai ter um aulão agora e esse aulão, você só vai encontrar ele, você não vai encontrar ele no YouTube, você não encontra não, só conosco aqui da Casa do Sabão, você vai encontrar ele sentado em uma cadeira da universidade estudando química. É onde você vai encontrar o que você vai encontrar agora, o que você vai receber agora através desse aulão. Então, chega, você curte, compartilha, deixe aí o seu comentário se você tem mais alguma dúvida a esse respeito sobre como trazer uma porcentagem de uma química lá em cima, trazer ela cá para baixo. Aulio 70, como transformar ele no laulio 27? A soda líquida, seja ela 96, 98, seja ela 70, como transformar para a soda líquida 50%? O hipocloreto, uma dúvida muito grande também, o hipocloreto 12%, como transformar ele em uma água sanitária a 2%, ou hipocloreto 10%, como transformar no água sanitária a 2,5% ou 2%, ou como transformar no cloro para limpeza que é o 5%. Tudo isso você vai aprender agora aqui nesse aulão. Então, fica conosco e vamos para a calculadora. Pega a calculadora para você acompanhar junto e você vai tomando nota aí para você poder aprender isso, tá certo? Então, já curte aí, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, comente para que possa impulsionar nós estar gravando mais conteúdo. Vamos para a calculadora? Vamos lá então aqui, usando a calculadora, eu poderia estar fazendo usando a lousa, mas eu vou usar aqui a calculadora, que todo mundo tem uma calculadora em casa, não é verdade? Então, simplifica muito. Aquela outra forma que eu ensinei nos outros vídeos, que tem no outro vídeo-aula, que tem até mesmo no YouTube, está errada? Não, não está errada. Quando eu multiplico lá para fazer a soda em escama, passou dali 50%, multiplicando vezes 20, para fazer 32, multiplicando vezes 30, não está errado. Mas desta forma que eu vou ensinar aqui, ela serve para qualquer concentração de produto tendo aquela porcentagem final que você deseja. Vamos começar aqui pelo Lauril 70%, tá certo? Ó, o Lauril 70%, tá? Você quer transformar esse Lauril no Lauril 27%. O que você faz? Você coloca aqui, você coloca 70, divide, ó, divide aqui, ó, coloca para dividir por 27%. É igual, ó, esta aqui, ó, esta soma que aparece aqui é a quantidade de água que você precisa colocar no Lauril 70%, que será 2 litros, 590.2. Então, o que você faz? Como falta pouquíssimo aqui, ó, para alcançar 600 ml, ou 2 litros e 600 ml, você pode arredondar, tá? Porque a coisinha é muito mínima. Se você quer que ele fique um pouquinho mais forte que o 27, em vez de você arredondar aqui para o 600 ml, 2 litros e 600 ml, você pode arredondar para 2 litros e 550 ml. 2 litros e 550 ml, ou 2 litros e 590 ml. Deixa esse pouquinho aqui, ó, separado, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, 2 litros e 590 ml, certo? Para 1 kg de Lauril, tá? Então, você pega aqui, ó, voltando aqui, ó, você pega o 70, é a concentração do Lauril, 70% de pureza, tá certo? Aí você faz o quê? Você divide, você quer transformar ele no Lauril 27%, Então, você pega aqui e coloca para dividir, ó, dividido por 27, aí você vem no igual, é igual. Esta é a quantidade de água, ó, 2 litros e 590 ml. 2 litros e 590 ml e um quebradinho aqui, né? Certo? Eu, quando vou diluir, eu já arredondo para 2 litros e 600 ml. Para 1 kg de Lauril. 1 kg de Lauril, eu coloco 2 litros de água e 600 ml de água. 2 litros e 600 ml de água. Fazendo a diluição, no final eu tenho um Lauril 27%. Tá certo? Agora, quando você vai diluir em grande quantidade, aí é bom você obedecer ao pé da letra, para você não ficar com o seu produto, né, mais fraco no final e nem estar perdendo o produto no final. Tá certo? Então, você coloca 2 litros de água e 590 ml. Certo? 2 litros e 590 ml. Menos de 10 ml aqui, ó, Por cada quilo, uma diferença muito mínima, tá? Por isso que o redondo serve 2 litros e 600 ml. Para cada 1 kg de Lauril. Certo? Isso aí é no Lauril 70%, tá? Lauril 70%. Esta soma serve para qualquer tipo de produto. Vamos lá então para... Vamos usar o que? O que é outro produto aqui? Vamos usar o hipocloreto. O hipocloreto 12%, tá? O hipocloreto 12%. Eu quero ter uma água sanitária final, O hipocloreto 12%. O que a gente encontra aí, né, Para... Faça a compra, né? É fácil você estar comprando. Qualquer aluno está comprando. O hipocloreto 12%. Eu quero transformar ele numa água sanitária a 2%, Que é a do mercado. A do mercado que você encontra aí para comprar, É 2% a 2,5%. Mas normalmente é 2%. O que você faz? Você vai pegar os 12, né? Que é a pureza do hipocloreto, 12%. Você vai dividir Por 2, é igual... Ó, 6 litros. E 6 litros o quê? Esse 6 aqui, 6 litros de água. Tá? 6 litros de água para 1 litro do hipocloreto. 12%, 12%. 12%. Vai ficar um final, Um final, né? De uma água sanitária a 2%. Ó, então você pega aqui os 12, Divide por 2, é igual 6. Esse 6 é 6 litros de água, tá? 6 litros de água para 1 litro do hipocloreto 12%. 6 litros de água para 1 litro do hipocloreto 12%. Naquela soma que eu passo lá no outro vídeo aula mais antigo, Eu falo para cada 10 litros de água, Colocar 2 litros do hipocloreto, Que fica um final, né? Um final da água sanitária 2,5%. Esse aqui é para ficar o 2. Quer ver se eu vou fazer 2,5%? Quer ver, ó? Ó, 12. É a pureza do hipocloreto, tá? Dividido por 2,5. É igual de água. Para você ficar com a água sanitária a 2,5%. Você vai usar 4 litros e 800 ml de água, tá certo? Se você quer fazer um cloro a 5%, Que é o cloro usado para limpeza doméstica, tá? Um cloro a 5%. Você vai pegar o hipocloreto 12%, Dividir por 5. É igual. Ó, você vai usar 2 litros e 400 ml de água, 2 litros e 400 ml de água, Em 1 litro do hipocloreto a 12%. Em 1 litro do hipocloreto a 12%. Entendeu? Você vai usar 2 litros e 400 ml de água. Você vai ficar com o cloro final a 5%. Tá? Então, isso aí é para qualquer... A soda. Vamos para a soda em escão? Você tem uma soda aí 99%. Ó, 99%. E você quer transformar ela em uma soda líquida a 50%. O que você faz? Você divide por 50. Ó. Você vai precisar de 1 litro, 980 ml de água em 1 kg de água em 1 kg de soda em escama. Mexer até dissolver. Mexer até dissolver. E está ali uma soda final 50%. Certo? É aquela mesma soma que a gente passa no outro vídeo. Certo? Aí você quer transformar ela... Deixa eu repetir de novo aqui. A soda 99% em escama. Certo? Você quer transformar ela em uma soda em escama 99%. Você pega aqui e divide. Você quer transformar ela em uma soda 50%. Você pega e divide por 50. Aí. 1 litro, 980 ml de água em 1 kg de soda em escama 99%. Você vai ter um final, uma soda a 50%. Você quer transformar então a soda... Vamos dizer que a soda é 70%. Tá? A soda é 70%. A soda é 70%. E você quer dividir ela em uma soda líquida a 50%. Você pega aqui. Tá? O 70. E você divide por 50. É igual. Você vai usar 1 litro e 400 ml de água para 1 kg da soda a 70%. Você vai ter um produto final, uma soda líquida a 50%. Se você quer transformar a soda 99 em escama na soda 32%. Tá? Soda 32%. Você vem aqui e divide por 32. É igual. Você vai usar 3 litros e 100 ml de água. Arredondar aqui a soma. 3 litros e 100 ml de água em 1 kg da soda a 99%. Você tá transformando ela em uma soda líquida a 32%. Conseguiu compreender? Então essa soma serve para qualquer concentração de produto. Lauril 70. Quer transformar ele no Lauril 27. Você pega aqui e divide por 27. É igual. Aí. 2 litros. 590 ml de água em 1 kg do Lauril. Vai ficar transformado no Lauril 27. Então qualquer concentração de produto que você quer transformar ele em uma concentração mais baixa, é só você... O segredo está aqui. É só você dividir. Tá? Só você dividir. Você pega 70. Divide pela concentração menor que você quer. Se eu quero um Lauril 25% só. Não quero 27. Eu quero 25%. Então eu venho aqui 70, né, ó. 70 dividido por 25. É igual. Olha lá. Eu vou usar 2 litros e 800 ml de água. 2 litros e 200 ml de água. Eu vou ter um Lauril final 25%. Conseguiu compreender? Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso suporte. Deixa aí a sua pergunta. Então vamos estar esclarecendo você. Eu creio que ficou bem mais simplificado. Bem mais prático, tá? Essa aqui é uma soma que a gente usa dentro da química, tá? Dentro da química. Vai transformar qualquer produto concentrado em uma concentração menor. Pra você que tem nos acompanhado no YouTube, é inscrito no nosso canal, Ah, tá aqui embaixo, ó, na descrição, o primeiro link, baixar o seu e-book gratuito. Com uma lista com os maiores fornecedores de matéria-clima. Mas você precisa ir de pressa. Está aqui embaixo, o primeiro link aqui na descrição. Baixe o seu e-book gratuito. Tá de pressa. Tchau. 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 Tchau.